Você está ouvindo o Fome do Novo, o programa onde tocamos somente músicas já ser lançadas. Nesse bloco vamos de Pélico, um cantor, compositor, paulistano, um álbum novo agora chamado Quem Me Viu, Quem Me Vê, ele fazia mais um som mais rock indie no início e tal, agora ele faz uma indie popular brasileira, vamos dizer assim, MPB mudou para IPB, né? Se é que o pessoal aceita esse rótulo, mas é meio que assim que está rolando. Gostei muito de três músicas do álbum, então com vocês, Pélico. Gostei muito de três músicas do álbum, então com vocês,